E a nós, bando de louco, simbora, 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 retorno da Rocinha, Capira Race, Ninja Justo, einho, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E o Ego? Vamos defender a viagem, a ventania do canto. Esse asfalto aqui não dava pra confiar nesse asfalto também, cheio de remendo, oscilação, idosa. E o Ego? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.